Pessoal, vamos falar sobre o caso do Nelson Piquet que teria chamado Lewis Hamilton de neguinho numa entrevista ano passado e por algum motivo isso virou discussão hoje em dia. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Zé do Povo, Jack Bauer e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tem dois aspectos que eu acho muito interessantes sobre esse caso. Mas antes, deixa eu contar o que é o caso, para a gente saber o que está falando. O Piquet, que foi o maior corredor de Fórmula 1 brasileiro, na minha opinião, melhor que Senna, melhor que Fittipaldi, melhor que qualquer um deles. Agora, sempre foi um cara polêmico fora das pistas, sempre foi um cara que falou algumas verdades inconvenientes ou ácidas, dependendo do seu ponto de vista. Ele sempre foi isso, sempre teve, mesmo na época que ele era piloto, ele falava algumas coisas muito controversas. Pois bem, ano passado, então essa coisa não é uma coisa recente, ano passado, ele deu uma entrevista para uma revista e durante essa entrevista, duas ou três vezes ao longo da entrevista, ele se referiu a Hamilton como Oneguinho. Por algum motivo, e isso é um dos pontos que a gente vai falar agora, claramente você sabe qual é o motivo quando você vê as manchetes, se há bolsonarismo ou há preconceito, não sei o que lá. Enfim, o fato é, por interesse político, retomaram essa discussão, pegaram essa entrevista que ele deu ano passado e trouxeram para agora, e aí estão falando, não sei o que lá, olha só, porque o Nelson Piquet é bolsonarista, então se é bolsonarista tem preconceito, não sei o que lá. E tal o Ricardo Kertzmann aqui, que é anti-bolsonarista, convicto, falando que não, que absurdo, todo bolsonarista é racista e não sei o que lá, é desespero. Isso chama desespero, né, esse pessoal se tivesse um candidato viável, ao invés de ter que se contentar com o Lula, não estaria fazendo esse tipo de contorno mental, de dizer que, ah não, porque uma pessoa que apoia Bolsonaro falou uma coisa que pode ser questionável, outras pessoas também, todas elas são classificadas como racistas, como fascistas, como sei lá o que, né. Incrivelmente eles não têm esse mesmo critério quando é o candidato deles, o Lula, né, o candidato deles, tá cheio de gente que fala em golpe, não sei o que lá, é um monte de absurdo, mas por algum milagre, no caso do Lula, as pessoas que falam coisas erradas e apoiam o Lula, isso não se expande para toda a comunidade que apoia Lula, né. É desespero que chama isso, o grande problema desse pessoal é justamente que eles não sabem como lidar com Bolsonaro, essa é a grande questão, né. Não conseguem, tentam de tudo, fazem de tudo e não conseguem lidar com o fenômeno Bolsonaro e daí chega isso daí. Agora, outro ponto totalmente diferente desse é o ponto da questão da palavra negro, porque, olha só, em inglês a palavra negro é uma palavra que tem uma conotação muito ruim, é um insulto negro, né. Agora, em português, em espanhol também, isso nunca foi verdade, nunca foi um insulto em português ou espanhol usar a palavra negro ou negrinho. Nunca foi um insulto isso. Foi uma palavra usada normalmente, né, para se referir a pessoas negras, né, até o nome que a gente usa, né. E o que está acontecendo nesse negócio é um fenômeno de contaminação, porque essa palavra é tão mal vista no inglês que daí as pessoas ficam sem jeito de falar ela em português e começam a dizer que também em português ela teria essa conotação racista. Na verdade, tem uma outra palavra que a gente usa em português que tem conotação racista, que tem conotação pejorativa, que seria a palavra crioulo. Isso aqui no Brasil é pejorativo, chamar alguém de crioulo é pejorativo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se em todo o Brasil. É certamente pejorativo. Isso seria o equivalente ao negro no inglês, né, mas no final das contas, negro em português nunca foi uma palavra usada com tom pejorativo. Mas justamente como a gente está caminhando num sentido de mercado mundial de informação e a palavra em inglês e a palavra em português são muito parecidas, né, negro em inglês é nigger, né, é muito parecido com negro em português, então isso acaba tendo essa contaminação e o pessoal acaba ficando tomando o uso da palavra negro em português como racista. Isso fica pior ainda quando você envolve entidades como a Fórmula 1 e o próprio Hamilton, porque para eles que falam inglês preferencialmente, por mais que você tente explicar, isso tem um monte de gente que fala realmente que a palavra negro em português e em espanhol não é uma palavra com teor racista, é uma palavra meramente para designar, tanto que a gente chama pessoas negras, tem lá no formulário do IBGE, esse tipo de coisa, não é pejorativo em português, mas está se tornando infelizmente, né, esse fenômeno de uso da palavra, de tanta gente falar tanta coisa, acaba contaminando o significado da palavra, e a verdade é que a gente vai ter que mudar a palavra porque, né, devido a esse fenômeno, né. E aí você tem mais um problema aqui, porque o Nelson Piquet falou isso ano passado, ele não falou recentemente, né. Então, assim, toda essa situação foi claramente gerada por propósitos políticos para tentar atingir Bolsonaro, dizer, ah, não, Piquet é bolsonarista, então pronto, todo bolsonarista é racista e coisa e tal, e mesmo para fazer isso tiveram que fazer a unificação da palavra em português com a palavra em inglês, que não tem o mesmo significado, que não tem o mesmo peso racista por aqui, né. Enfim, isso é um problema, eu sinto meio incomodado com o fato da gente ter que submeter a nossa linguagem à língua inglesa, porque, ou seja, temos que parar de usar uma palavra porque ela é considerada uma palavra racista em outro contexto cultural, em outra língua, mas eu tô vendo que a gente não vai ter alternativa, a gente vai ter que realmente parar de usar essa palavra. Como é que seria o ideal? O que vocês acham? E eu pergunto principalmente às pessoas que poderiam, em tese, se sentir ofendidas. É melhor falar pessoa preta ao invés de pessoa negra? Como é que seria a melhor forma de se referir? Eu sinceramente não sei. Deixo a questão aí pra quem quiser responder nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.